Eu também quero caramelo Alegria é uma doçura Quero ser feliz e muito mais Essa delícia é uma aventura Vou brincar e sonhar Eu também quero caramelo Quero caramelo Quero caramelo Quero meu sorvete colorido como o que E muito caramelo pra eu lamber Quero meu sorvete colorido como o que E muito caramelo pra eu lamber Eu também quero caramelo Quero caramelo Quero caramelo Quero meu sorvete colorido como o que E muito caramelo pra eu lamber De felicidade derretendo lá vou eu Lampei do caramelo por aí Casquinha de sorvete que delícia que prazer Quem é que consegue resistir? Ai, dá pra mim um caminhão cheinho de doce? Não Não Então uma baita de uma caixa cheia de bumbôs? Também não Então uma baita de um sorvete tão bem gostoso? Não Uma bolinha descascada? Não Não deu Eu também quero caramelo Quero caramelo Quero caramelo Quero meu sorvete colorido como o que E muito caramelo pra eu lamber Quero meu sorvete colorido como o que E muito caramelo pra eu lamber Alegria é uma doçura Quero ser feliz e muito mais Essa delícia é uma aventura Vou brincar e sonhar Eu também Quero caramelo Quero caramelo Quero caramelo Quero meu sorvete colorido como o que E muito caramelo pra eu lamber Quero meu sorvete colorido como o que E muito caramelo pra eu lamber Eu também quero caramelo Eu quero caramelo pra eu lamber E muito caramelo Eu também quero caramelo